Música Vai embora! O Imperial chegando na Intendente Magalhães, Carnaval 2020 Mais uma vez, representando As capas Vamos aí Agora pulando o muro aqui pra Intendente Magalhães O Imperial chegando na Intendente Magalhães Representando as capas Mais um ano Chegando na Intendente Vamos lá Representando O Imperial Piedade Aí Faz aquela moral e vai embora Música Bola dando uma descansada, né? Cadileio Capinha de 6 metros e dá aquela descansada Cadileio Custa é grande Vamos lá Vai Mais um ano Filma Imperial, Intendente Magalhães Representando as filmes de casa Mais um ano Mais uma moral Vai bola! Vai bola! Vai bola! Música Prestigindo o Carnaval de Realengo Mais um ano Filma Imperial Aí, ó Prestigindo o Carnaval Tá saindo aqui do Coletivo aqui em Realengo Filma Imperial Mais um ano Graças a Deus Representando aqui Um bate bola de tapa Carnaval muito maneiro E principalmente Marchinho e Samba Pra gente poder Curtir Ano que vem A gente com certeza Está de volta Valeu, Ednão Pela moral Anderson Marquinhos Show de bola aí Sãozinho Jean Rapaziada maneira aí Agora vamos Dar um outro olhazinho aí Pra Prestigiar o Carnaval Estamos cá Passamos o Imperial 36 anos de tradição Carnaval de paz Isso é o que mais importante Valeu, galera Música Música Alô, minha escola Chegou Eu quero energia Eu quero energia Eu quero guerra Alô, setor 1 Alô, setor 3 Alô, nação maguerense Vamos fazer um Carnaval legal Porque Samba é a nossa tradição Cuidado que a mangueira Vem aí Alô, nação maguerense Alô, nação maguerense Alô, minha escola querida Vem comigo Canta Samba, nação maguerense Eu sou maguerense Eu sou maguerense Meu Senhor Não me nega mal Errada Não brincar o Carnaval Chegou a hora de ir no lugar Oh, oh, oh Vem na barriga Vem na barriga Passando na avenida Suburbana Nossa área tradicional Fica em presença Mais um ano Vai, bola Vai, bola Vai, bola Vai Vai, bola Tradicional Nossa área Dos batisóis de carro Que verdade Fica em presença Mais um ano Vai até o Guanabara Até o Guanabara Imperial 36 anos Até 2021 agora 2020 O nome tá feito Um abraço A todas as co-irmãs Que representaram Nesse carnaval também E com o Imperial Fizemos a nossa parte Chegando no Guanabara Tobe bem, bola Chegando no Guanabara Tobe bem, bola Abre a casa Abre a casa Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui O Imperial É a tradição A moral do povo É aquela moral Vamos mais forte Apresentamos Até 2021 Até o Guanabara Até o Guanabara Vamos marcar Vamos marcar presença A bola já tá cansada Os amigos deram uma mola Aqui Pra poder registrar Esse momento Do Carnaval de 2021 Valeu rapaziada Obrigado e pro amigo Deus abençoe Valeu irmão Vamos abençoe Para ser feliz de novo Eu vou tuporte no Vader Consci itself Allâ Vamos abençoe Jamie Solâ E marir este hotel Pra ser feliz de novo Eu vou tu porte no Vader Consciんな Paul Ganz Caralho, caralho de galhão, que a minha festa é segundo o estímulo Volta a emoção, volta a emoção, volta o meu órgão, cumpri minha meta Vem, pode chegar, e a mulher gosta, mas é do direito Vem, bate, eu, por opção, derrubar esse portão, deixa pra nosso respeito O povo, ex-numir sem vaidade, só vai pra cá da sociedade Pelo lado da rede, já pode a guerreira, mas ninguém vai calar Com a estação de vida, se voltar a fantasia, com alegria de sobrar Bate na larga, pro povo somar Se voltar a fantasia, com alegria de sobrar Bate na larga, pro povo somar Vem, pode chegar, e a mulher gosta, mas ninguém vai calar